Então nós estamos aqui em Praia Grande numa linda manhã de sábado, não é? Dia 30 de maio. Aquelizinha, wonderful! Carlos Armando, o as da corrida! Henrique, Vine, Vulgo, Butini também, professor Pardal, Galdério! Pra mais... Ah sim, claro, eu. Euzinha, né? A senhorinha de meia idade. Vamos fazer um pedal daqui de Praia Grande, partindo de Praia Grande. Não é situada no sul do estado de Santa Catarina, conhecida como a cidade dos cânions, até a Pedra Branca, na comunidade de São Roque, né? Queelizinha está fazendo um canionismo. Vai descer o vértice do Malacara e Carlos Armando vai descer o vértice do Índios Coroados, não é? Já estão ali se posicionando pra rapelar. Queelizinha está rapelando muito bem! Uhul! Nós aqui pedalando na estrada que leva a Pedra Branca, não é? Tendo à nossa frente o lindo Morro do Facão, a estrada está bem cheia de pedra solta, bem ruim que está. E tem um beijinho ao fundo? O Rio Pavão... O Rio Pavão... Pedra Branca já dá pra se enxergar lá no fundão... O Morro do Camelo... E nós vamos, felizes estrada fora! Nossa Pedra Branca lá no fundo de background, maravilhosa como sempre. Lá, ó! Lá! Lá! Isso aqui não sabe! Olha a Pedra Branca! Eu também não sabia! Uhul! Está aqui nós na beira do Maptuba, né? Está bem cheio porque andou chovendo por esses dias. Olha o fundo da Pedra Branca, maravilhosa, e o Morro do Camelo. Uma lombinha bem pegada, né? Essa foi puxada. Essa é a única forte que tem. E depois na volta a gente vai... aquela que a gente desceu, né? Essa vai ser boa pra descer. É! E ela está bem legal até, ela está muito cascalhada. Bravo! Tá! O crux da via já passou. Acho eu. Aqui o Rio Faxinal, muito cheio porque choveu bastante durante a semana, não é? É, desde quarta-feira. E nós temos aqui, não, 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 não. Temos que levar a bicicleta no manotaço, né? Que água gelada, né, Kelly? Ah! Eu quase que entrei em hipotermia! Eu! Me pare que as suas peças ninguém saiu de volta no pé! Ah! Cadê? Vamos? Oi! Fechamos a bicicleta na comunidade São Roque, né? Com os nativos. E estamos fazendo o trek agora até o cume da Pedra Branca. Esses audazes, audaciosos aventureiros, não é? Numa subida bem perrenguenta, com bastante aclividade, né? Bem... Querizinho, nosso querido? Aqui tem uma subidinha pegada. Esses meninos estão subindo muito bem. Todos subindo muito bem. Olha o que encontramos no meio da mata! Uma sereia ou uma iara? Uma sereia ou uma iara no meio do lado. Muito lindo! Muito legal! Vamos lá, então. Como é que é o nome do cara? Lá vem a Bia! Subindo o Morro da Pedra Branca! Subindo o Morro! Subindo! Subindo esse Morro, Bia! É o meu Everest. É o meu Everest! É o meu Everest! Segundo Ah, segundo grau é segundo grau Então chegamos aqui No cume da pedra branca Maravilhosa paisagem E uma subida De Chegamos onde poucas pessoas De Deu uma hora e Cinquenta Uma hora e vinte minutos Aqui o vale do Mampituba Maravilhoso como sempre E aí gente, que tal o trek? Acabou a caminhada Estamos descendo da pedra branca agora Pegar as bíceps e pedalar até a praia grande Mais vinte quilômetros de pedal Que vai pro outro lado Da Mampituba Na verdade a pedra branca é no Rio Grande Sul Porque o rio faz a divisa Geográfica entre os dois estados Segundo dia de pedal Aventura Com esse pequeno e seleto grupo Aqui tão Sabe, pessoas de uma pegada Tão gostosa, não é? O Henrique Weire Vulgo Butina Também professor pardal dos Pampas Nossa querida Kelly Wonderfull E o nosso querido Carlos Armando Não é? E daí, meus queridos Digam uma palavrinha amiga Aqui pra câmera da verdade Olha, tá sendo um pedal muito bom Com a nossa expert na região aqui A Bia Eu tô achando maravilhoso Espero repetir mais vezes Querida e dileta companheira de pedal De pedal Pois não Ah, sim Segundo dia rock'n'roll de pedal Ontem foi um dia fantástico Que superou qualquer expectativa Hoje, com certeza, vamos continuar as nossas aventuras Esse é um pedal bem bacana Tá punk a coisa O pessoal achou que era brincadeira Mas é de verdade Demos uma paradinha aqui Subindo a Serra do Faxinal Em direção ao Parque do Itaimbezinho Pra darmos um look aqui nos cânions Mais importantes da região O churriado lá atrás O malacar aqui E o índios coroados Esse aqui E eu bem na frente da tua foto Eu acho que vai estar legal O pessoal curtir aqui nesse miradouro Agora Do pedal Para os dois Encontrei Jesus Agora nós vamos caminhar um pouquinho Passamos do Enlouqueceram Pedalaram muito e enlouqueceram Estavam com saudades dos pés no chão Andorinhas A prosperidade O tempo abriu Que estava bastante nublado Enquanto a gente subia a Serra do Faxinal Ali tem um rasgo de sol Naquela parede do Itaimbezinho Nós estamos aqui no Parque Nacional dos Aparados da Serra Os nossos amigos aqui Os meus companheiros de pedal Nós estamos fazendo a trilha do cotovelo Nós estamos fazendo a trilha do cotovelo Que tem uma bela visão Do Quianinho do Itaimbezinho Aqui então termina a nossa aventura De fim de semana Nesse lindo parque gaúcho Parque Nacional dos Aparados da Serra E até a próxima né galera Até a próxima Uhul Fala vista baby Tchau 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 Tchau